Cintia Marcelli nasceu em Belo Horizonte e é um dos nomes mais importantes da arte contemporânea nacional, trabalhando sobretudo com a instalação, fotografia e vídeo, mas também com pintura, colagem e desenho. Esta primeira exposição panorâmica dedicada à artista no Brasil, inclui 49 trabalhos produzidos desde o final dos anos 90 até os dias de hoje, assim como uma vitrine com desenhos, colagens, fotografias e outros registros, que ilustram o processo e acompanham a trajetória da artista. A mostra reúne dez novas obras, parte delas concebidas em diálogo com a arquitetura do museu, assim como trabalhos produzidos em parceria com o cineasta Tiago Mata Machado e o artista sul-africano Jean Miran. A maneira como os objetos, as ideias e os conceitos são ordenados no mundo, bem como as estruturas de poder e as hierarquias que sustentam esses sistemas de organização, sejam eles políticos, sociais ou culturais, são temas centrais na produção da artista. Seja por meio de instalações de grande escala ou ações orquestradas, que envolvem diversos colaboradores, como telhadistas, trabalhadores da limpeza ou malabaristas, Marcelli cria situações e intervenções que questionam as hierarquias de poder e nos convidam a imaginar outras formas de organização coletiva. Por vezes, sua produção desafia noções binárias que definem o que está dentro e o que está fora de um determinado sistema, o que se mostra e o que é ocultado, o que é considerado caos e o que é considerado ordem. Portanto, eventos como confrontos, revoltas e levantes aparecem no trabalho da artista por sua capacidade de desestabilizar e reorganizar as estruturas nas quais se inserem. Materiais provenientes de ambientes escolares ou da construção civil também são frequentes em seus trabalhos, aludindo à força de transformação social que existe nesses contextos. O subtítulo da exposição, por via das dúvidas, parte de um trabalho de Marcelli que consiste em desenhar, com fita crepe, sobre uma folha de papel um muro de tijolos. A fita e o papel são da mesma cor, o que torna essa barreira opaca, mas não invisível. Com o tempo, a fita envelhece e ganha tons amarelados, destacando sobre o papel branco a imagem de um muro em ruínas. Esse trabalho reúne procedimentos e ideias que se desdobram e se repetem em diversas obras da artista, como o uso de materiais cotidianos, a cor e o tempo como agentes capazes de tornar visíveis ou invisíveis as barreiras que nos separam, nos organizam ou nos aprisionam. Por fim, por via das dúvidas, também é uma expressão que designa uma precaução diante de determinada situação. Com este trabalho, Marcelli evoca a ruptura e a quebra simbolizadas pelo muro em ruínas como ações possíveis diante das estruturas que limitam, cercam e retiram os horizontes de diversos corpos, sujeitos e subjetividades.